Essa semana, no Congresso Nacional, os parlamentares voltam a discutir a possibilidade de uma PEC para a prisão após a condenação em segunda instância. Gentilmente, atende agora o Jornal da Manhã, deputado Marcel Van Hatten, novo do Rio Grande do Sul, líder do partido na Câmara dos Deputados. Deputado, como vai? Bom dia. Obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, Tiago. Essa sensação é minha, está no ar com vocês. Nós é que agradecemos. Deputado, existe clima? De que maneira que é possível que essa PEC vá para frente? Como que o Congresso Nacional entra nessa discussão depois da decisão do Supremo na semana passada e também como símbolo, a soltura do ex-presidente Lula? Olha, uma coisa é o clima no Congresso, que, enfim, principalmente quem acompanha muito, né? Aliás, quero dar bom dia também para a Vera, para o Bruno, que eu estou vendo aí no estúdio, né? A Vera fez um texto muito interessante, bom, né? Sobre as reformas econômicas que o Congresso está encaminhando ao Congresso, né? E que realmente é uma prioridade muito grande, inclusive para nós, o Partido Novo. Outra coisa é o clima nas ruas, o povo, né? De forma geral. E nós vimos no sábado, no Brasil todo, uma grande manifestação em Porto Alegre. Nós tínhamos, seguramente, mais de 10 mil pessoas nas ruas pedindo pela volta da prisão em segunda instância. E, obviamente, que o Congresso precisa dar resposta a isso. Acredito eu que, por esse motivo e também por toda a mobilização que está sendo feita pelas redes sociais, o mapa da segunda instância já mostrando que há praticamente o número necessário de votos para aprovar uma PEC nesse sentido. Ou, se for por meio de projeto de lei, como sugeriu o ministro presidente do Supremo Tribunal, Dias Sofro, de uma forma ou de outra, é preciso dar celeridade a essa discussão, porque, também, no meu ponto de vista, não é nada mais importante para o Brasil nesse momento que estar bandido de volta na cadeia. Depois do ciclo virtuoso de combate à corrupção, que foi encerrado por essa votação do Supremo Tribunal Federal, e vários corruptos sendo soltos, é preciso que a gente retome o combate à corrupção e o ciclo de fim da impunidade no Brasil, que tanto fez bem ao nosso país. Deputado, bom dia. Obrigada pela menção à coluna de ontem. O senhor fala dessa possibilidade de o Congresso finalmente aprovar a PEC na segunda instância, mas tem uma que tramita na Câmara do deputado Alex Manente e uma que tramita no Senado. Como vai se dar a sistematização dessas discussões? E, também, se o senhor não acha que essa mudança no Código de Processo Penal, para permitir que os recursos não tenham efeito suspensivo, para que eles não contem prazo para a prescrição, por exemplo, desculpe, não seria mais simples, não seria mais eficaz? Bom, vou começar pela segunda pergunta. Acho que ela acaba sendo mais uma, ainda que seja importante essa, digamos assim, iniciativa, ela não deixa de ser apenas um método paliativo, né? Afinal de contas, parar com a prescrição não faz com que a pessoa não fique impune pelos crimes que cometeu. Então, é importante sim, agora não é suficiente. É preciso realmente que depois... Eu sou a favor, aliás, que na primeira instância já haja uma punição para quem é condenado por corrupção, ainda mais em virtude do tamanho do impacto de um crime de corrupção que pode ter na sociedade como um todo. Agora, quanto às diferentes PECs que estão em tramitação e o projeto de lei, é preciso que os líderes sentem, conversem, resolvam qual é a melhor solução, à luz também daquilo que está indicando o Supremo Tribunal Federal, porque ainda há entendimentos divergentes entre os próprios ministros, mas o mais importante é que a gente supere essa etapa do formalismo, porque o Congresso, infelizmente, nos últimos tempos, muitas vezes, quando é para tratar de projetos de lei que vão na defesa de quem cometeu crimes ou que vão enfraquecer o combate à corrupção, muitas vezes tem sido muito rápido, muito sério. É a melhor que é para botar bandido de volta na cadeia. Nós vamos demorar, vamos ficar discutindo formalismo para sempre, não achar uma saída? Eu não acho que é por aí. Acho que é preciso que os presidentes, as casas e reunam, os líderes cheguem a uma conclusão o mais rápido possível, e por isso que nós, o Partido Novo, o Podemos, o Cidadania, o IPV e vários outros parlamentares individualmente, estamos sugerindo, inclusive, uma obstrução até que a gente chegue a essa decisão de que caminho tomar. Agora, deputado, explica para a gente o processo, para os nossos ouvintes e espectadores. Se ela for aprovada hoje, se tiver quórum para isso, qual a data, qual a previsão? Não é algo muito rápido, não é? A situação está antiga também no ar. Não é muito rápido a depender da pressão da sociedade. É isso que a gente tem visto sempre acontecer no Congresso Nacional. Se houver uma pressão contínua da sociedade, da população, tem convicção que é possível pular uma série de etapas que muitas vezes são necessárias para um debate mais amplo do Congresso Nacional, mas se já há um consenso social e consenso entre os próprios deputados de uma determinada decisão, acho que não tem porque a gente levar para sempre um debate desse. Isso só acaba beneficiando, de novo, a impunidade. Formalmente, o que precisa acontecer agora é a PEC ser aprovada na CCJ e depois, na aprovação da CCJ, instala-se uma comissão especial que terá um prazo regimental de discussões, de 11 sessões, para então ser encaminhada ao Congresso Nacional. Ainda que seja o prazo regimental, eu confesso que não acho que é o ideal. É algo que realmente vai fazer com que, no menor tempo possível, esse tema seja debatido pelo plenário. E, obviamente, tendo o apoio da presidência de ambas as casas, isso ajuda. O presidente Rodrigo Maia disse para mim, inclusive, por telefone na semana passada, quando ele liguei e disse a grande pressão social, nesse sentido, disse que não teria problema nenhum em deixar tramitar esse projeto de tempo regimental, até porque o próprio presidente Dias Toffoli disse que agora era dever do Congresso, então não seria visto como enfrentamento ao STF. Então, no caso dessa discussão, por continuar a partir da Câmara dos Deputados, por meio de emenda constitucional seria esse o rito regimental mínimo. Se for por meio de projeto de lei, é mais fácil ainda, por regime de urgência, e manda para o plenário o quanto antes, para que seja aprovado pela maioria dos deputados depois encaminhado ao Senado. Agora, o grande fator que vai ser realmente decisivo é a movimentação da sociedade, porque quanto mais as pessoas pressionarem e pedirem para os seus representantes votarem esse projeto, porque entendem, como entendo eu, e creio e entendo a maior parte da sociedade, que não é possível que a impunidade prospere e tantos corruptos estejam literalmente soltos nas ruas, quanto mais houver esse convencimento e mais do que isso, a pressão da sociedade sobre o parlamento, mais rápido o projeto vai tramitar. Deputado, bom dia. Aqui é o Bruno Garchag. Em termos de apoio político e, portanto, possibilidade desse projeto ser aprovado primeiro na CCJ e depois no plenário, o que se tem hoje? Qual é a sua avaliação sobre a quantidade de apoio que essa PEC teria? Olha, pelo que a gente viu no mapa da segunda instância, agora não lembro o número exato, mas os 308 mínimos em caso de PEC já estão perto de ser alcançados. Na própria CCJ, creio que a maioria também ela é já fato consumado. Então, politicamente, ainda que por uma margem estreita, neste momento, porque há muitos deputados que ainda estão se declarando indecisos, contrários, são algumas dezenas, não é tanta gente assim, acho que é importante que haja essa pressão social para que realmente haja um convencimento mais rápido dos parlamentares que hoje indecisos estão para que votem a favor da condenação, aliás, da prisão após a condenação em segunda instância. Esse é o principal diagnóstico que eu teria a dar nesse momento depois de ver toda essa movimentação no sábado, no Brasil todo, que, aliás, teve uma repercussão enorme em vários municípios brasileiros. Deputado Marcel Van Hatten, mais uma vez, obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Uma excelente semana, vamos voltar a nos falar mais vezes. Até a próxima. Obrigado, obrigado, Thiago, para vocês todos. Abraço.